Eu gostava mais de onda mais gorda por causa das manobras de base, que no caso seria 3x6 e invertido. Só que agora, como eu quero evoluir mais, eu estou procurando escolher uma onda mais cavada por causa das manobras de impacto. E como eu treino bastante mongaguá e é bem raro eu sair para viajar e ainda não peguei o mar clássico de tal lugar, eu estou preferindo a do pier porque é a que eu estou mais acostumada. O que mais me atrai é a manobra de impacto, que eu acho super legal e as pessoas que eu tenho inspiração são aquelas pessoas que voam. Mas eu gosto bastante do invertido, que é a manobra que já é base para mim, que eu acho mais fácil. Só que eu estou tentando agora bastante o El Rolo e até o acertar e virar base também é o invertido, por enquanto. Eu me inspiro bastante na Isabela Souza, na Jessica Baker e na Neymara Carvalho, eu acho que elas surfam muito. Depois que eu terminar a minha formação acadêmica, até ela concluída, eu quero viajar, eu quero conhecer novas praias, novas culturas, novas ondas. E eu quero crescer o esporte, um dia eu quero ser tipo um mito do bodyboard feminino. E eu quero também um dia poder levar o título do Mundial para casa. Eu acredito que o começo é sempre mais difícil e que a gente tem que persistir no que a gente quer, no nosso sonho. E então a gente tem que correr atrás para realizar, para conquistar. E a gente não pode desistir por causa que uma coisa está difícil e, enfim, a gente tem que persistir no que a gente quer e correr atrás e acreditar na gente e no que a gente é capaz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.